Investe em mim, que eu prometo te fazer feliz, investe em mim. Aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, investe em mim. Investe em mim, que eu prometo te fazer feliz. Estamos recebendo no estúdio Alegria, contagiante. o músico Diego Damasio. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde Gisele, boa tarde a todos os espectadores da rede NDTV aqui de Criciúma, parabéns por esse empreendimento maravilhoso, muito bom, é muito bom ter uma emissora aqui de Criciúma, que traz as novidades da região aqui, parabéns a todos vocês, obrigado pelo convite desde já. Esse espaço é de vocês, vocês são os talentos que devem ser evidenciados na maior emissora de produção local, já puxando para o nosso lado aqui, conteúdo local. Agora, Diego, você estava me contando agora há pouco, você é advogado, você é advogado nas horas vagas ou é músico nas horas vagas? As duas coisas. Quer dizer que se dedica metade e metade. Exatamente, consigo conciliar bastante a profissão de advogado com a profissão de músico, sou músico profissional há quase 20 anos, então, gente, graças a Deus tem bastante experiência, mas músico é mais para o final de semana, durante a semana temos um serviço. Mas então, você estava falando, são 20 anos, você é de Morro da Fumaça, são 20 anos de história na música profissional, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é então, contando com a época que eu tocava em bandas, que eu tocava guitarrista, né, originalmente, já são quase 20 anos aí nos palcos. Nos palcos, e atualmente você está com um projeto acústico, a pandemia fez parar, depois agora estão voltando devagarinho, como é que está a sua situação agora, Diego? Gisele, eu já tinha esse projeto acústico antes, a gente tocava em vários pubs antes da pandemia, e com a pandemia a gente deu um tempo na banda, né, que a gente toca em casamento, formatura, festas maiores, e fiquei exclusivamente com o projeto acústico, e agora a banda está retornando. Já está podendo, né, aí já dá para voltar. Eu queria pedir para a produção, tem alguma interação aí que a gente já pode chamar? Então vamos chamar aqui a interação, porque adoro, adoro ver os nossos telespectadores. Gilmoto, boa tarde a todos que curtem demais, e parabéns pelo programa, nós aqui de Tubarão ficamos gratos por exibir em nossa região. E viva Santa Catarina, viva! Sandra, do bairro milaneses, de sua linda, seu programa hoje está demais, beijos, obrigada Sandra, continue interagindo, tá? Se quiser mandar pergunta aqui para o Diego também, 988-1819-38. Vamos de mais um trecho? Eu quero te ouvir. Vamos fazer uma música. Fica comigo, meu mel, tiro a Deus das mãos, não me entregue a solidão, meu mel, porque Eu preciso de você, meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Demais! Gente, eu estou aqui que o pé que é um leque. Já que eu comecei hoje, terminamos o Balanço Geral com o João Paulo dançando, eu quero dançar. Me empolguei. Ô Diego, agora assim, quais são as suas influências na música? Eu sou bastante eclético, sabe? Pois é. Lá atrás eu comecei com rock and roll, influências dos meus irmãos, já tocavam, meus irmãos mais velhos. Mas hoje, realmente, eu sou bastante eclético, pego uma influência de cada estilo. Então, não tem assim uma direção. Esse é o grande dilema da minha carreira, é não ter uma direção, é ser totalmente eclético. Eu acho que, por um lado, isso aí nos eventos que eu faço, agrada porque a gente acaba indo ao encontro daquilo que o contratante quer, do que o público está querendo ouvir naquele momento. Então, a gente consegue ser bastante dinâmico, né? Antes de continuar essa linha de como identificar o que o público quer, por exemplo, como é que faz daí nessa questão de não se decidir um gênero, um meio, um caminho? Isso pode, no caso, prejudicar na parte autoral? Como é que é o seu trabalho na questão autoral também? O trabalho na questão autoral está crescendo bastante, igual o rabo de cavalo, para baixo. Não estou com projetos autorais no momento, a gente toca mais cover mesmo, mais nos pubs, nos bares, enfim, tocando mais para cover mesmo. Então, nesse quesito, não tenho tanto prejuízo, mas, se tratando de projeto autoral, será mais voltado para o sertanejo, né? Que é o que mais... E daí, então, já mostrou o seu pezinho, a sua tendência. Mais a nossa cara. É o que o público gosta aqui, que você tem sentido? É, de 12, 13 anos para cá, o sertanejo domina as plataformas, né? Sim, sim, exatamente. Nós estamos um Nado aqui, que liga um pouco dessa linha também, o sertanejo pop, né? Ô, Diego, agora me conta aqui, se tu fosse olhar aqui para nós três aqui no estúdio, nós quatro, né? O Nado, o Maicon, o Romeu, aqui atrás das câmeras, e eu, o que você tocaria para nós? Você falou que é uma música animada, né? Você identifica o que o público gosta, vamos lá, então. Exatamente, ai, meu Deus, agora me botou uma situação... E eu já vi que tu é bom. Vamos fazer um rock and roll mais das antigas, assim, ó. Opa! Deixa eu explicar um pouco, assim, ó. Dá para dançar também, assim, ó. E aí Bebop, Lula, baby, what I say Here comes Johnny, sing it I got a woman, Jalil Torn Try and make it play We got the action, we got the motion Play if the boy can play Dedication The boat's trying to turn on All night night, timing into the day He do the soda, but I say to level one He do the soda, but I can't We can do a walk Do you walk or fly? Yeah, do you walk or fly? Em 89, no meu aniversário De 3 anos de idade, tocou essa música Na radiola Essa é pro Romeu, né? Porque não é da minha época Nem do Marcos, do nada, mentira A gente tem a mesma idade Mas deixa eu chamar a mensagem aqui, gente 988181938 Marisa Domiciano de Crissima Boa tarde, gente linda Dia, amei seu look, maravilhosa, como sempre Beijos, bom fim de brigada, Marisa Linda é você, o pessoal interage Conosco aqui É, Diego, os projetos futuros Como é que faz pro pessoal conhecer o seu trabalho? Hoje o principal plataforma é o Instagram Então o pessoal pode acessar no Instagram Diego.damasio Segue lá E lá tem todos os meus contatos Os projetos pro futuro é Continuar na música No plano de fazer festas de casamento Formaturas Que é o nosso principal Meio de atuação, né? E também tocando em pubs Tocando em bares badalados Em baladas Com projeto acústico Com projeto com banda Eu brinco que quando um contratante Chega até mim Seja dono de um estabelecimento Ou uma pessoa que quer promover uma festa Ele nunca sai sem contrato fechado Porque praticamente todos os formatos A gente consegue atender Que legal Você tem uma voz muito legal Um astral muito bacana Sei que gosto de bater papo, né? Mas hoje foi pra te ouvir Outra hora a gente vem aqui pra conversar Cobrar E assim Mas a gente quer te ouvir E agradecer demais, né? E parabenizar Que é mais um talento Que passa aqui pelo Banco do Ver Mais Eu que agradeço você, Gisele E a toda a equipe da ND E parabéns por esse espaço aqui Porque a cultura A música também precisa desse espaço E as pessoas gostam E querem que a cultura Seja levada até elas, né? Tá bom Então nós vamos terminar com música Mas antes um beijo A gente termina aqui o programa Com um beijo no coração Beijo no seu coração Atenção aqui na aberta Beijo no coração de todos Bom fim de semana Diego Damas Encerra o programa de hoje Tchau, tchau Bracinho assim, pô Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou doutor Tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro É de escorona o meu peito E disse barqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro